Então é o seguinte, deixa eu deixar bem claro aqui, ó, vocês têm obrigação de ganhar, certo? Exatamente. Por vários motivos, porra, como assim, caralho? Nem o carro eu tenho, eu vou pegar o carro de virgem aqui, porra. Vou pegar o carro emprestado pra correr. Nero, 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 cadê o Nero? O meu já tá no esquema aqui, eu espero o 3K achar lá. Achou? Nero, tem que ser rosa, olha. Bora, rosa shot. Demônio transante. Esse aí é o novo Adder, ô, 3K. Ninguém te perguntou. Nossa, velho, arrogante, né? Tá grosso, pânico mesmo? Tá grosso, pô. Porra, tá grosso. Arrogante não, pô, grosso tudo bem, agora. Grosso. Bô, tô com areia. É freestyle, viado. Caralho, esse novo tá gatão, manila, mó topetão, viado. É mesmo igualzinho o Adder, né? O que ele te perguntou? É o bugão, eu não falei com você, porra. Porra, caralho. Solou pra quem tem ouvido. No pau no teu umbigo. É louco de porra. Eu ia rimar ouvido com ouvido, mas eu achei escroto lá. É a corrida do cavalinho. Tem pilantragem, tem pilantragem, seus arrombados. Porra, não! Porra, não! Porra, não! Porra, não! Porra, não! Eita, Deus! Caralho, velho! Os caras é com a equipe de praia, meu. Caralho, é outro idiota ali. Porra, cara! Caralho! Mano, acelera essa ratoeira que eu vou na bota. Mano, eu quero... Caralho, eu falei sem pilantragem. Caralho, eu falei sem pilantragem. Ele tá puto, ele ficou puto. Tá perdido. Mano, ninguém fez nada, irmão. Não 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 fez nada, irmão. É mó bronca isso aí, mano. Isso aí é vacilação, vacilação. Caralho, quem fez isso com você, Vidinho? Aí, na moral, velho. Se eu pegar na estrada, aí no meio do caminho, aí eu toco em cima. Pouca ideia. Passa nada, pô. Tamo um otário, porra. Ah, então que ideia. É isso mesmo, tio. Pior, pior que nem fui eu. Pior que nem fui eu. Pior que nem fui eu. Tá tirando a culpa da sua pessoa agora? Acertou. Tá com medo? Acertou. Ai, caralho. Fica a hora, mano. Ficou? Mano, a sorte que ainda deu uma manobrada monstra, velho. Olha que merda, velho. Ae. Caralho. Ai. Hum. Nossa, vou ficar quietinho. Ficar o quê? Caralho. Vamos ficar quietinho aqui. Caralho. 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 Mano. Qual é? Qual é? Caralho. 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 Tá vendo o nego todo torto ali, velho. Tu viu? Não. O pior foi que ele perdeu e bateu em mim e escapotou muito horroroso. Caralho. Caralho. Escapotou no meu cu de novo e parado dessa vez. Ele gosta. Colocou a cozinha, Léo. É igual a bizurra. Ele adora rolar uma bosta. Puta que parião. Caralho. Tô chegando, hein. Sai daqui. Carro, a linha. Carro, maldito. Sério que tu acha esse carro aqui bom, velho? Carro é o Nero. É o Nero. É o Nero que não tá arrumado. É o Nero que não tá arrumado. Ah lá, mano. Que merda, velho. Ele se comporta igual o Osiris, mano. Carro é ruim demais cavar. O Nero? Que isso? Olha lá, cara. É pra fazer curva esquisitão, pô. Não é não? É o Nero que não tá arrumado. Vai ver que o Tunado seja bom. É o Nero. 3K me fodeu, velho. Gostou? Meu amor de Deus. Caralho, você... Caralho. Perder pra mim é muita tristeza, hein, cara. Não, mas você é sujo, velho. Perder pra mim. Ué, caralho. Essa porra é GTA. Essa porra é... Ai, caralho. Dei de boca no bagulho. Essa porra é GTA. Não é... Jogo da Assembleia de Deus, não, rapaz. Porra. Bagulho é maldade. É sangue do zóio. Porra. E nós temos o pastor aqui, mano. Quem que é o pastor? É, Irmão Racing. Não fode, porra. Bagulho é doido. Vem jogar Irmão Racing. Tá amarrado. Comer o nome do jogo aí em 3K. Irmão Racing. Irmão Racing. Ah, irmão... Não, cara. Fode aí, Cavarro. Imolvando e correndo. Não, eu já dei uma manobra aqui radical e fui, filho. Mas eu te alcancei. Tô sofrendo aqui. Caralho. Deixa o cara te alcançar. O cara é ruete. Chega, Cavarro. Caralho, grande pra caralho a corrida, hein. Cavarro. Cinco quilômetros. Ah, fodeu. Ah, não. Tem uma espirada. Caraca de Deus. Gostei, Cavarro. Aí, Vida Roca, tem um desgraça aqui na frente, hein, mano. Ah, mas desgraça é o nosso carro, mano. Caralho, cês tão mesmo atrás do 3K, Manel, que tá com esse carro merda. Caralho, para de viver, cara. Dá Eject aí. Quem sabe cê tá com o Pain Drive aí, caralho? Ó. Pain Drive? Tão usando o hack borrachudo? Tá. É o hack borrachudo? Caralho, alguém se fodeu? Assim que eu gosto. Passei! É, tem um saci perere aqui, hein, né. Pô, o cara tomou no cu e mesmo assim eu não tô vendo. Caralho. Esse é o padrão. Ó. 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 Vamo. Tô de tartaruga, tartaruga. Ah, carro. Olha o que conta. Olha só. Essas porras só acontecem comigo, cara. Olha aí, cara. Me fodi também, velho. Acabou o Reinaldo de primeiro cavalo. Caralho, mano. Eu restaurei e os caras não passaram. Caralho, volta! Caralho, mano. Vou humilhar nas palavras mesmo? Caralho, velho. Que deselegância, velho. Ah, vai tomar no cu, cara. Eu tentei... Eu dei uma merda aqui, eu fiquei... Caralho, vou tentar arrumar. Arrumar minha rola. Só vamo aqui. Ah, cara, mentira, velho. De novo? É, ué. Ah, mano, eu não acredito, não. Meu carro não quer fazer mais. Seu carro tem que parar ele, então... Adoro. Porra, agora vai, hein, ó. Ah, moleque. Eu vou ganhar agora, essa porra, poxa. Vai ganhar, vai ganhar. Que se foda você, velho. Eu sou um cavalo paraguai, né? Cavaco paraguai. Cavaco tava com a m**deira direta nas cabeças. Que é porque caiu sozinho. Porra, mas aí o carro, tipo, cagou aqui e não quer fazer mais... Ah, vai tomar no cu. 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 Pestador do caralho. Vai errar. Cavaco e a m**deira. Mergou de velha? Porra, essa conversa é essa. Porra, mano. As amigas da mãe dele vai lá fazer crochê lá e mete a rola nas velhas. Caralho. Também não? Pô, vida louca que falou essa fita aí. Eu falei? Iiii. Deixei pra trás. Ah, cara. É, ué. Ah. Bora, carrinho. Bora, carrinho. Bora, carrinho. Vai, carrinho. Vai, carrinho. Vai tomar no cu, velho. Tomate cruto. Foi, hein. Esse rosinha viadinho aqui na frente é quem? Esse bicho aqui. O Cavaco tá em último. Ele tava em primeiro, velho. Puta, quebrei meu cabo USB, velho. Porra, Cavaco. Porra, que filha. Vai tomar no cu, mano. Tu sempre foi idiota. Agarrou no lugar ali nada a ver, velho. Aí, irmão, irmão. Você tá muito tenso jogando GTA ultimamente. Toma, mano. Tô me estressando demais. Porra, Diogo. Maracujina na veia aí, caralho. Eu vou começar a fumar maconha pra jogar essa porra. É, doido, mano. Tá repreendido, pastor. Diz aí. Tá amarrado. Não, não. Tá tranquilo. Isso aqui é GTA, porra. Eu cheguei pra ver o rage aqui. Mano, eu tô atrás do assassino que me rodou, hein. Mano, se não fizer agora... Ah, não, cara. Bora carrinho, bora carrinho. Tô dando um rage aí, ó. Testador. Tá perdendo a linha. Testador de corrida, rapaz. Testador perdeu a linha, galera. Tá aí, velho. Ah, saiu. Deu rage, velho. Caralho, que perdedor, né, cara? Não é não. Puta que pariu. Puta que pariu. Ai, 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 ai. Eu não posso quebrar mais controle. Fiquei sabendo se tem um estoque aí, caralho. Não, acabou. Acabou? Nossa, os três que meteu uma, cara. Gostou? E mesmo assim os lixos não me passam. Ai, caralho. E foi que vendeu o cara ali dos voadores na parede do banheiro. Ah, mas na corrida é maneira, velho. É um lixo. Corrida lixo. Não, na corrida é maneira, velho. Caralho, meu ponto fraco é isso aqui. Ó, ó, ó. Qual que é três que é o ponto fraco? Já foi? Já fez. É piruleta, é espiral. Coloca a câmera interna, irmão, que você vai de boa, tio. Ó. Caralho. Vai de boa. Ó, 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 ó. Opa, errei. Caralho. Não, ele fez um fake, fez um fake. Errei. Pior que ele cria mó expectativa, né? Ó, 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 ó. E o bagulho é super natural na câmera, né? Puta que pariu, velho. Caralho, bati aonde? Bagulho invisível aqui, velho. Que bagulho. É nóis. Bumbá, 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 é. Bumbá, 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 é. Nossa, fodeu um pouco ali.